Viviane Araújo mostrou o Joaquim hoje super relaxado no colo dela depois do mamar. Mas antes de vocês assistirem o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E bora pra mais um vídeo. Bom dia, pessoal. Olha, gente, agora eu já tô assim, relaxado. Já tomei meu mamar. E aí eu gosto de ficar assim, ó, no colinho da minha mãe. É. Ai, não aguenta. Mas eu vou lida, meu Deus. Eu sou linda do meu, mãe. Que lindão. Que lindão da minha mãe. Lindão da minha mãe e do meu pai. E se você gosta de acompanhar Viviane Araújo e o Joaquim, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. Deixe seu comentário e seu like. E até o próximo vídeo.